Aê time! Tá, vamos, mano, é aqui, ó, eu tô no pinto, vai, vamos... Eu quero ficar em dupla com alguém, eu quero matar gente. Caio, fica sozinho no top, não morre, se você morrer a culpa é sua, eu vou ficar com o Axel. A gente vai ficar no mid aqui, o Caio, vai lá com eles lá. Caio, vai pro top, não, vocês não, ele vai pro top, eu e o Axel aqui. Então vai lá, eu fico aqui no mid. Axel, 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 aqui ó. Caramba! Aqui, aqui! Achei! Mata! Mata! Boa! Super valeu a pena. Aqui! Treta, treta, treta! Socorro, ele quer bater em mim. Caramba, eu acho que tá morrendo. Foda-se, foda-se! Mata! Nossa, super valeu a pena. Ó, ali! O véia, mata o véia! Axel, matou o véia! E tá travando por quê? Nossa, Zona, você achou que ia pegar aquilo ali? Cadê a Batur me dando um help aqui, a Batur? Hummm, tomou uma cubada! Assim que eu gosto. Vim nesse... Cada um tá falando só coisa verdadeira aqui, gente. Não sei o que vocês tão falando. Aqui a gente fala só a verdade. Mano, foram cinco negros lá, véia. Assim que eu gosto. Nossa, quase que eu pego a três! Uuuuh! Uuuuh! Matar eu, faz aqui. Ó! É muito Overwatch, não tem como ser menos. Ó, ó! NÃO! Cara, eu gostei desse Butcher. Gosto, eu gostei desse cara. Esse cara tá jogando PTR. Assim sim, assim que eu gosto. Nossa! Paguei pau pra esse Butcher. Esse nego tá jogando aqui. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Tem alguma coisa travando. Ele sumiu daqui não. É o Decker de... Eu tô fazendo Mercenário. Que mundo aqui ele tá vivendo. Será que... Ele deve tá fazendo ou o Weezy ou... Provavelmente o Weezy. Não. Cuidado, o... Caiu. Tão subindo. Descobri que o velhinho não é um bom solo laner. Acabei de descobrir isso. Aí eu tô saindo. Tá, então a gente... Vamo testar isso aqui de novo. Vamo testar isso aqui de novo. Vamo testar isso aqui de novo. Eu tô com o negócio pronto aqui, ó. Foi muito, foi muito longe. Foi muito longe. Tá, vem aqui. Vamo tretar, gente. Tretar. TRETA! 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 Aqui, aqui, aqui! Socorro! Me ajuda! Tira as bombas! Ó, tem... Ó, eu vou colocar o... O negócio não tem bomba, ó. Tem bomba aqui, ó. Isso. Fica perto, fica perto, fica perto. Vou pegar. Mas eu vou cancelar, mesmo se completar. Ó, tá morreu ali. Não, olha quanta poção! Tem muita poção no chão! Ali! Mano! Que OP! Cubo nele! Boa! Veio! Eu sou o melhor velho do mundo! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui, a moto! Vem! Vem aqui, vem aqui, a moto! Vem! Vem aqui, a moto! Vem aqui, a moto! Olha o abator tretano! Vai, vai! Mano! Vai! Boa, time! Nossa! Nossa, o abator melhor do outro time, é isso? Mano, o velho é muito bom! A poção... Não, a poção não dá visão, não. A poção aqui, ó. Tá vendo? Ela não dá pra não. Ah, vamos pegar esse aqui e reduzir o dano. O outro foi pra base, não era a regra. Aqui, o Butcher! Vamos pegar o Butcher! Aqui, Caiotas! Caiotas! 3, 2, 1... Cubo! Nossa, olha esse co... Não, não dá não, esse velho é muito OP. Eu vou parar de jogar esse jogo. Tô na base. A performance de combate não aceitável. Não. Não, não. Não, não, não. Vamos pegar o tributo, gente. Vamos, 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 vamos. A escolha é simples. Minha. Não fala mal do Butcher. O Butcher é muito legal e ele tá jogando PTR, tá ligado? Ele tá tipo, indo full cancer. Poção C. Aqui, ó. Poção ali, ó. Djonard, vai. Outro ali, Djonard. Ali. Aleu. Aleu. Ali. Segue as poss... Ali, o caminhãozinho. Isso, garoto. Cara, isso que a gente chama de zone, ó. Sente só. Isso aqui eu chamo assim de zone. Ó, o zone de novo. E agora o super slow, ó. Assim só. Não dá. Não tem como. Ali. Se você matar ele, você ganha uma poção. Isso. Boa. 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 Se você comer todo Spinar, você ganha sobrevisa. Exatamente. Gente, eu comecei o boss. Vem, comecei o boss. Play. Eu solo, eu acho. Não. Não, não solo não. Vem aqui. Time, time. 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 Não, não. Agora solo. Com alguém eu solo. Vem aqui. Vem aqui. Eu tô tancando. Tá, cara. Fica aí que a gente já volta. Vou matando aqui. Não, não. Deixa quieto. Voltei. Boa. Não vai morrer do boss, hein. Como que ele não matou isso aqui ainda, gente? O véio é o maior OP. Vem aqui. Socorro, time. Desvia, Spectre. Não. Nossa, o boss mais... Parece que a gente tem um Han Solo. Tão rápido que foi esse boss. Vai, vamo pra... Não é tria de bait. Mano, a gente vai perder o tributo. Não, deixa isso aí. Vamos arrastar isso aqui. Como deixa? Eu quero tretar. Isso aqui ainda tá no PTR. Que... Mano, eu quero tretar, velho. Achei que é PTR. Não, não vai dar tempo de pegar. Ele não vai dar tempo de pegar. Não, eu sei. Eu não quero mais. Boss, 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 boss. Neles, o deles. Boss, o deles. Boss, o deles. Vem, 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 vem. Ó, o velho tá aqui solo, ó. Cadê vocês? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá os negros aqui, ó. 3, 4, 4. Destrói. Agora, agora, ó. Vai, Zona. Isso. Super slow. Zonei. Ah não, a Batur. Não, não mata a Batur. Agora a gente faz aqui, ó. Não, mas agora os negros não tem. Vem aqui. Vem, Zona, bicho. Ó, se você ficar, você ganha uma poção. Não, isso. Se você tomar um, você ganha duas. Isso. Ah não, a Tracer. A Tracer? Ah não, a Tracer. Tá um, um, coisa aí. Tá, deixa quieto o boss. Vem pra cá, deixa. Ó, botou. Cara, o boss tá lá ainda. Ó, uma poção ali. Vou ganhar um rio ali. Ó, uma poção no coisinho ali. Se o inimigo chegar, pá, eu me curo. Cara, pode crer. Ó, tipo isso. Deixa eu pegar essa bomba aqui. É agora. Deixa a trecha, vai. Ó, ó, ó. Super cubo do slow. Calta ela, amigo. Oxi, calma. É o moradinho, né? É o noturno não, velho. Calta ele. Não é quem? Noturno. Tá achando que eu vou dar TP lá. O que é noturno, mano? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpa, eu não jogo mal pro Dexman. Eu tô... Ô, o Bloodhead tá me procurando. Cara, olha isso aqui. Olha que AP. Eles não podem entrar na base. Olha isso. Excelente. Cubo! Nossa, olha aí que pica demais essa porra. Mano, você viu aquilo? Tá, então vamos... Ó, vamos procurar em área. Fica, fica estacado aqui. Fica estacado, fica estacado. Vem aqui, gente. Fica estacado do Spectre. Ó! É meio bom isso aqui também. Tipo, não é aquele lá, né? É do Mortail ali, velho. Mortail... Tá adiantando. Ah, não. Ó, segue a posição aqui. Ih, 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 Ih. Ó quanta poção tem no chão. Ó quanta poção tem no chão. Cês não tão... Ó lá. Cês podem pegar, mas... Não, cês não tem pego. Corre, corre, gente. Corre. Corre. Eu vou jogar a Tracer pra longe. Ó a Tracer fake. Não consegue vir. Ó, todo mundo tá super slow e matou todo mundo, ó. Ah, não. Fudeu, vamos morrer. Todo mundo... Ou não, só que não. Tão que pegar pelo velhinho, velhinho. Cara, esse Corenhar é interessante aqui. Tá, sai que existe uma coisa chamada Fair Play, velho. Aham, tá. Aqui, a bomba! Uh... Muita poção no chão, muita poção. Tá, não tem tantas. Não era pra ter mais. Ó, quem for embora leva a poção, hein? Quem for embora... Aqui. Ih, 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 Ih. Ih, 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 Ih. Olha, o Zat Peijo tá... Vem aqui, olha aqui, moradinho. Ih, 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 Ih. Vem aqui, vem Vem no XP, vem no mid pegar XP Vem Gostei do velho Gostei do velho Dá pra zoar, é bom Ó, ele acha que ele tá no boss Vem, vem, eles acham que ele tá no boss E agora, esse é o momento, essa é a nossa hora Ah, o cara pegou a molha Nossa, quem pega a molha no PTR, para Aqui Super slow Tá bom, faz isso aí Poção Ai, socorro Cara, sente só essa poção agora Ó, pega essa poção Ó, sente só, agora, agora, agora Ó, gente, vamos lá essa poção agora Vamos ver quem vai pegar aqui Pega ali, pega ali, espectro Boa Pecou, pegou Vocês nem tão jogando, sério Oi, bolacha Eu achei que a interface de poção era quando você tinha que usar Então, velho, já deve estar tretando ali Então, velho, esse é o torneio de reverso, não é o que você queria? Então, mano Cara, é agora, hein, eles vão vir aqui Aqui, gente, ó, poção aqui, vem pra cá, vem pra cá aqui e vocês ganham mais Aqui, ó, aqui, ó, não, não, não pega, não pega o... Caiu o Tassi, aqui é a poção, caiu, vem aqui e... Vem aqui agora, vem aqui e... Defende o Tassi, opa, opa Nossa, cala a boca, não, não tem como Para Parece que é o Spectro que tu fez tudo, mas não, foi o véio Aqui, ó Foi o véio, véio O véio tá rolando Véio, deixa eu limpar o top O véio fica comigo mesmo, peraí Vem o Gagá Ih Acabou ele, calma, espera Espera, já, já É agora, vamos pegar o Stank Socorro, time Gente, socorro, preciso de um top Tô quase Tô quase Isso Isso, abatou e você, vai Tá, é agora que a gente vai solar os negros, hein Véio Socorro, time Cuidado aí, ô Caio, cuidado aí, cara Tá, Batur, fica na minha cabeça, peraí Gente, não vem pro mid É uma questão de eu, a Batur, versus o Butcher Cadê o Butcher? Vocês assustaram o menino Não, ele tem que ficar vindo Opa Bet, Bet, vem aqui Bet 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 Bet, isso É agora, é agora, é agora Ele deu o silence em mim, vai, agora, é agora Vai Vai Olha o Slow, está na cara Vai, olha agora, ele vai fugir já já Olha o Stank, o Stank, o Stank, play, vem aqui Não, 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 time Mas o Butcher estava tomando sufoco aí, velho O nego estava tomando um pau do véio Olha aqui, olha Também deu um X em você, olha lá Toma o Triângulo aí pra você também Toma posição aqui Toma Ah, Speck, você não está acertando muito o Stank, não? Dá uma maneira, vamos no hard deles aqui Cara, os bots estavam mandando mó bem, hein, velho Os caras não estão mandando tão bem Eles salvaram o mal do bot, velho Mano, o Goethe ia ser isolado pelo Ó, pera, agora, ó Sente só, sente só, sente só Matei Tô tirando eles da base, mata Mano, eu tirei o cara da base Nossa, o véio é muito OP, velho Mano, não tem como, esse véio é muito da hora Véio, eu tirei o nego da base Mano O cara estava indo pra base E ele foi sendo jogado pra fora da base Nossa, isso aqui é muito louco Esse cara cai muito Tipo assim, essa coisa aqui Essa coisa aqui, Curinharia, é bem bom, assim Tipo, não sei se é igual ao D, né Vamos ligar as duas Ela não vai entrar na base Ah, não Tá, o problema é o cubo, né, cara Olha quanta poção no chão Muita poção no chão Pega as poção Anda e pega, gente Pega a poção Para de fazer isso Aí, valeu O importante é a poção Não importa matar as caras Que fatão Tem que pegar a poção Pote 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 Pote